A CIDADE NO BRASIL De um ano em uma década não muito distante da nossa, a raça humana encontrou uma mortífera ameaça à sua existência. E esse terrível inimigo surgiu, como usualmente acontece nesse tipo de situação, no mais improvável e inocente dos lugares. E o zoo, na pequena loja, na pequena loja dos horrores, não rota o nãão. E o zoo, na pequena loja, na pequena loja dos horrores, não rota o nãão. Olha lá, a alma menor vai acontecer Sujou, sujou, sujou Chega bem, chega bem, chega bem, chega do pé Xa, la, 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 para onde estiver, fica em seu lugar Se liga, se liga, tô falando sério Essa loja é cheia de mistério Cuidado, senão você vai se dormir Oh, leve em ela, baby Conte a todos, baby Oh, 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 oh Oh, fique esperto, baby Tá bem perto, baby Oh, oh, não Oh, 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 não Olha lá, olha lá, eu tô te avisando Sujou, sujou Corre já, se você calhar vai pra cá Yeah, yeah, yeah Olha lá, tá virando pela rua pra ti Se liga, se liga, tô falando sério Essa loja é cheia de mistério Cuidado, senão você vai se dormir Oh, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Calma, calma, calma Que horror na pequena loja Que terror na pequena loja Medida pequena loja dos olhos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não, 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 não! O que é que você quebrou agora, Crabborn? Nada, senhor Muxley. Não, 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 não! Ah, então ela finalmente resolveu vir trabalhar, não é? Bom dia, senhor Muxley. Bom dia. São duas da tarde. Não que tenhamos atendido muitos clientes, né? Afinal de contas, quem é que tem clientes numa floricultura em Skid Row? Ah, me desculpe. Ah, meu Deus! Mas o que é que tá acontecendo aí atrás, Simon? Quase nada, senhor Muxley. Audrey, por que você não vai até lá atrás? Audrey, mas onde é que você arrumou esse roxo, menina? Roxo? Audrey, aquele seu namorado encevado, ele tava atendo em você de novo? Olha, eu sei que isso não é da minha conta, mas eu estou começando a achar que talvez ele não seja um cara muito legal. Não se conhece caros legais quando você vive em Skid Row, senhor Muxley. Senhor Muxley, já replantei todos os vasos, sobrou esse... Olha, Simon, olha o que você aprontou agora! Ah, não grite com o Simon, senhor Muxley. Oi, Audrey. Oi, Timor. Nossa, você tá radiante hoje, sabia? Ei, essa maquiagem é nova, né? Eu acho melhor limpar isso tudo antes que os clientes comecem a aparecer, já vou! Ah, então você não precisa ter a menor pressa! Ai, meu Deus, mas que situação a minha, que situação a minha! Empregados desastrados, mendigos na calçada, e o meu negócio falido! Ai, meu Deus, a minha vida é um verdadeiro inferno na Terra! Ei, vocês, suas maloqueiras! Caiam fora daqui! Já não bastam os bêbados infeitando a frente da minha loja dia e noite? Eu ainda tenho que aturar três maltrativas imprestáveis pra completar o cenário! Anda, anda, se colando, se colando! A gente não tá incomodando ninguém, não! Não tá, não, Ronette! Vocês deveriam estar na escola! Isso sim, na escola! É agora o lanche, senhor Mustili! Sabe o que que é? Porque a gente resolveu ficar no colégio até o quinto ano e depois resolveu parar pra comer! Essa que maravilha! E como é que vocês pretendem melhorar de vida desse jeito em sócios infelizes? Melhorar de vida? É! Venha! É! Quando você é de Skid Row, isso não é uma opção! O alarme toca às sete, a hora de se mandar! Ralar suas oito horas! Ralar suas oito horas! Ralar suas oito horas! Pra as madames nos arranha céus! Olha a piada! Quando acaba o dia! E você vai pro gueto! Onde a vida é o ó! Vai pro gueto! Um pesadelo só! Vai pro gueto! Tudo vai de mal a pior! Aqui em Skid Row! Aqui em Skid Row! Aqui em Skid Row! Aqui em Skid Row! Se vai pro gueto! Gueto! Não sai nos postais! Gueto! Porque não aguente mais! Gueto! Quem entrar não esquece jamais! Aqui em Skid Row! Lá no centro seu patrão é emoção! Você se mata a vida e vem e se dá mal! Todo dia o seu almoço é um bagão! E vive se espremendo numa rotação! Você trabalha sempre pra que tudo tem! Seu chefe é um bandido e você é o refém! Um dia é uma desgraça, tarde é maldição! Pra casa você volta então! E... Gueto! Onde as mães são frias! Queto! Queto! Soados e vazios! Queto! Nada do que você já saiu! Rola em Skid Row! Aqui 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 no reto Não aguento mais esse reto Ruim demais viver nesse reto Só ouvir teu filme e ver dinheiro Aqui Skid Row Alguém vem por favor me tirar daqui Peço adeus toda vez pra sair daqui É promessa eu já fiz pra vazar daqui Se a sorte vier, diz que estou aqui Alguém vem por favor me tirar daqui Peço adeus toda vez pra sair daqui É promessa eu já fiz pra vazar daqui Se a sorte vier, diz que estou aqui Perdoa ser tão livre Eu saí daqui Dar adeus antes de a gente fugir daqui Dizem que não há outro homem escapado aqui Se a comida é que sempre é sumida aqui O que mais posso fazer Pra sair daqui Meu desejo maior é sair daqui O que mais gostaria é sair daqui Dizem que não O que mais gostaria é sair daqui O que mais gostaria é sair daqui E aí O que mais gostaria é sair daqui No? Vejam só Seis da tarde E nós não vendemos uma mísera salmão baia? Não, isso não existe Eu nunca vi uma coisa dessa Vocês querem saber de uma coisa? Vocês nem precisam voltar amanhã O senhor não está dizendo O senhor não pode estar dizendo O que eu não posso estar dizendo? Eu estou dizendo sim Eu não aguento mais, pra mim já era, chega Não, senhor Muschnik Eu vou fechar esse lugar E eu tenho certeza que ninguém nesse fim de mundo Vai sentir falta de uma droga De uma floricultura É, senhor Muschnik Desculpe a intromissão Mas já intrometendo O senhor não acha que talvez a loja Precisasse de um Um novo Direcionamento Não precisa O que o Simon está tentando dizer, senhor Muschnik É que bem, nós dois conversamos muito Sobre isso e chegamos à conclusão de que Simon Por que você não traz aquela flora estranha e interessante Que você tem cultivado? Sabe, senhor Muschnik, algumas espécies exóticas Do Simon são realmente Peculiares E nós dois achamos que se algumas flantas estranhas Interessantes Se colocassem na vitrine aqui Com devido destaque e propaganda Talvez possa atrair os clientes E melhorar os negócios Ah, não sei, tá bom Não, olha, eu trouxe ela Mas ela não está se sentindo muito bem hoje Bivô, não é bizarro? É, pra dizer o mínimo, né? Que diabo de planta esquisita é essa? Não, eu não sei Eu acho que é uma espécie de planta carnívora Eu não encontrei nada sobre ela nos meus livros de botânica Então, eu mesmo a batizei Eu a chamo de... Audrey Chu Por minha causa? É, eu espero que você não se importe Claro que não, senhor amor Bom, é... Senhor Muschnik, eu acho que se nós colocássemos essa flota estranha e interessante na vitrine Talvez o que? Talvez o que, seu infeliz? Você tem noção do quanto isso é ridículo? Não é só porque você coloca uma planta estranha e interessante na vitrine É que alguém necessitaria... Olha lá! Não pude deixar de notar aquela planta estranha e interessante na vitrine O que ela é? É uma Audrey Chu Nossa, eu nunca vi nada com o aparecido antes Ah, ninguém viu Onde você a conseguiu? Bem, se lembram daquele eclipse total do sol que aconteceu algumas semanas atrás? Claro Eu estava caminhando no Distrito das Flores aquele dia E passei por uma loja onde um velho chinês Às vezes me vende mudas exóticas e peculiares Porque ele sabe que plantas estranhas são o meu hobby Ele não tinha nenhuma planta diferente aquele dia Então eu já estava me preparando para ir embora Quando de repente surgiu sem aviso Aquele total eclipse no sol Tudo escureceu e eu ouvi um sombrio que parecia coisa de outro planeta Quando tudo clareou, lá estava ela, planta estranha e interessante No meio das outras, sabe, entre as oquites Eu podia jurar que ela não estava lá antes Mas o velho chinês nem ligou e me vendeu a belezura Por um e noventa e nove Barato Que cinza, né? Nossa, essa é uma história bem diferente E essa é uma planta fascinante Ah, já que eu estou aqui Eu gostaria de levar cinquenta pratas em rosas por gentileza Ah, claro, cinquenta pratas Cinquenta pratas! Cinquenta pratas! Sim, senhora Imediatamente, senhora E vocês têm troco para cem? É, para cem? É, não Infelizmente nós já fechamos o nosso caixa de hoje Ih, sem problemas Acho que eu terei que levar o dobro, então, não é mesmo? O dobro? O dobro! Mas sem pratas em rosas Pois não, senhora Aldrei, aldrei, minha querida Venha cá Por favor, entregue à gentil senhorita Sem pratas de nossas melhores rosas Vem lá pra já, Tião Vem, Timão, me ajuda Vai, Timão Calma, espera Eu estou caprichando, Tião Eu estou caprichando Eu estou caprichando Está caprichando, senhora Está caprichando Muitíssimo, obrigada E essa é realmente uma planta estranha, interessante Tchau Tchauzinho Tchauzinho, senhorita Ah Ah Não Não fiquem reparados, coloquem a... como é que se chama mesmo? A planta! É Aldrich, Aldrich. Isso, coloquem a Aldrich na vitrine para que todos possam vê-la! Ai meu Deus, eu nunca imaginei que uma coisa dessa pudesse acontecer comigo hoje! Ah, eu já sei! Crianças, crianças, eu tive uma ideia! Eu vou pagar um lindo jantar pra vocês, não? Sério, senhor Monsenic? Isso seria maravilhoso! Mas hoje não vai, eu tenho um encontro. Como aquele sujeito? Aldrich, escuta o que eu estou te falando! Você não precisa de um encontro com ele! Você precisa de um plano de saúde! Esse cara não presta! Ele é um trabalhador, senhor Monsenic, um profissional! Ah, isso é boa! E que tipo de profissional dirija uma moto invocada por aí usando uma jaquetinha cafona de cor, minha filha? Pelo amor de Deus! Ele tem um espírito rebelde, senhor Monsenic! Sim! Mas ganha muito dinheiro! Além disso, é o único cara que eu tenho! Vem! Aproveitei o jantar, menino! Boa noite, Simo! Vai com Deus! Amém! É o único cara que eu tenho! Coitada dessa menina, meu Deus do céu! Bom, mas o jantar ainda está de pé, não é? Não! Não, Cromor! Você não vai a lugar algum! Você vai ficar bem aqui e cuidar dessa plantinha doente! Como é que ela pode ficar murchando assim toda hora? Pois é, eu não sei! Eu já tentei de tudo! Mas eu acho que a Aldrich não é uma garota muito saudável! Cá entre nós, Simoor, nem a Aldrich não é! Não é verdade? É! Bom, senhor Monsenic, eu acho que... Sei lá, se nós... Se eu soubesse pelo menos a sua espécie ou classificação... Mas eu não encontro nada sobre ela nos meus livros! Bom, Prelborn, eu espero então que você descubra logo e faça o que tiver que fazer para resolver o problema! Você viu só, hein? O que é que essa belezinha exótica pode fazer pelos negaços, hein? Eu sei! Ei, seu cavalo! Curte bem dessa plantinha! Eu estou contando com você! Eu sei! Ah, você sabe? Sei! Você sabe? Sei! Ótimo! Então... Se viri! Boa noite! Vai com Deus! Claro! Ai, garota! O que eu faço com você, hein? A Aldrich e o Sr. Monsenic acabaram de te conhecer, Mas eu já estou nisso há semanas! Cresce e murcha! Melhora! Depois tomba de novo! Ô garoto! Você está doente ou é só teimosa mesmo? Me diz, vai! O que você quer? O que você precisa? Quem? Te dei terra fofa! Tem luz e calor! E o que eu ganhei em troca? Só te espreito! Oh! Tô me ajoelhando! Por que faz assim? Vai e cresce pra mim! Te dei água limpa! Eu te adupei! Já te dei de tudo! E nada eu levei! Oh! Céus! Como eu cuido! Por que faz assim? Vai e cresce pra mim! Te deixei virada pro sul só pra você vingar! Fodei seus galinhos direito pra desabrochar! Te pus na estufa, varanda, na chuva e no sol! Te dei suplementos e sais minerais! Que é meu sonho! Eu já não aguento mais! Anjos! Malditas rosas são! Malditos espinhos são! Olha só o que eu fiz garoto! Cê se abriu! O que será? Tchau! 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 Bom, eu acho que eu sei o que fez você se abrir! Acho que algumas gotinhas não vão fazer mal a ninguém, não é? O tanto, você não se acostume, viu? Te pus na janela pro sol te ouvir Te faço contente Se uma vez eu abri Somente umas coisas Mas dói Mesmo assim Assim Por favor Cresce pra mim, vai Me engojá-la Cresce Fica com Deus Cresce Fica com Deus E assim nós concluímos a nossa entrevista com Seymour Cranborn O jovem montânico Você se importa se eu te chamar de gênio? Uau, claro que não O gênio que desenvolveu uma nova espécie de planta Ainda desconhecida neste planeta A Aldry 2 Só mais uma pergunta, Sr. Cranborn Você dá a ela algum alimento especial? Especial? É... Não exatamente É uma fórmula secreta, mas... Muito fácil de se conseguir Entendi Bem, obrigado por ter vindo e... Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que a Aldry 2 pode ser vista exclusivamente na floricultura Bushning Em Skid Row Aberta a seis dias por semana Seis anos WSKID Fala o interesse, seu idiota! Ah, que droga! Bom, mas mesmo assim Ainda é uma boa propaganda, não é mesmo? Hehehe Segura aqui, malogueira, pra mim, por favor Hahahaha Não acredito no que acontece Se é que infelizca o ganho do que eu vi Tanto sincero assim, num instante brotar Pus uma placa, ali na janela Nem botei pé, nem ligava pra ela Pare e entre pra ver nossa planta Aldry 2 O mais incrível é que alguém logo iria notar Simora, aquele bobão que não sai do meu pé e me dá um trabalhão Finalmente fez algo que feste essa planta bendiga E vai me render um milhão Hahahaha Hahahaha Ah, e aí pessoal, como é o juiz? Como é o juiz? Ah, eu não sou juiz Simora, sua voz tava mais cegs e que é do pátio, meu Maravilha, meu irmãozinho, o endereço da loja Quantas vezes eu sei, me desculpa É que eu tava muito nervoso Agora, cadê a Aldry? Ela falou que estaria por aqui Esqueça, Aldry! Você tem mais três entrevistas pra dar amanhã E o jornal Skid Row quer uma foto Ai, uma foto Ai, se eu tivesse uma mãe, ela estaria tão orgulhosa Sim, amor Você é a mais nova sensação da parada, querido Quem poderia imaginar? Um belo dia então Toda hora a mesma dolação Quando a sua rotina transformou E da planta estranha ele cuidou Foi uma explosão Algo que ele nunca imaginou Sim, amor Era uma lé Era um zero esquerdo É um pouco um zé Um galã do abenço Um pouco até Sempre o seu altar acompanhou Um dia Tchá, tchá, tchá Tudo que você jamais Escreva aí, Simora A monete vai cantar pra você Era sempre dourado Mas agora está desculpado Deu até entrevista pra rádio do ar Ele era um astração Mas agora ele é um arraso Com a plantinha que ele pegou pra criar Te digo o que eu já sei Do pedaço todo ele é o rei Só porque a mina tão rodei O além o amor imaginou E agora que barrom Tudo que você jamais sonhou Capitado no flash Sempre rejeitado E no flash Foi ressuscitado Fez o flash Não dizem Até a cabeça de um Foi um bruto Fechação Fechação Lacração Tomação Babadão Que arraso Animal E um testamento fenomenal Foi tão sensacional Tudo que você jamais sonhou O que você jamais sonhou Olá Olha só quem chegou! Oi, Cristão! Oi, Renata! Oi, Cristão! Eu tô muito atrasada, eu perdi! Muito atrasada! E perdeu! Eu não acredito! A primeira entrevista do Simo na rádio! Eu queria tanto estar aqui para animá-lo, mas eu juro que me desiste falar nada não, gata! Você ficou enroscada! Não! Tô um pouco algemada! Bicha, eu não sei quem é esse tal Mr. Encrenca que você tem encontrado aí, querida! Vai valer o ó pra sua saúde menor! É verdade, mas eu não posso deixá-lo! E por que não? O quê? Ele ficaria furioso! Se ele já faz isso gostando de mim, imagina o que faria se ficasse bravo! Então, larga esse traste, encontre um outro boy e deixe que ele te proteja, cara! E nós já sabemos muito bem quem pode ser! Um certo gênio da botana, então! Be more! Be more! Não! Somos bons amigos! Eu jamais poderia ser a garota do Simo! Eu tenho um passado complicado! Amorzinho! E quem não tem? Não! Eu não mereço um cara doce, gentil e repentinamente vencedor como o Simo! Então essa menina tem uma autoestima bem enjoada, né? Falou tudo, Ronex! Ela tá puta! Simo! 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 carinho e o meu sonho é o lugar onde nós possamos juntos ficar e que lugar é esse, gata? uma UTI? não, nada disso é tão sonho que eu tenho uma fantasia que não sai da minha cabeça nada muito chique como um condomínio fechado ou coisa assim só uma ruazinha, um bairro afastado bem bem longe de Skid Row um ar e foce verde dos lugares onde todo mundo tem o mesmo pequeno gramado na frente de casa e o mesmo quintal de lajotinha e todas as casas são roupas arrumadas e coisinhas eu sonho com isso o tempo todo só eu uma centrífoga e um cara gentil como assim, amor? uma sala de jantar churrasqueira no quintal comercial de margarina com estampa bem floral lavando as nossas roupas numa máquina frontal e mil lençóis branquinhos no varal com estampa do churrasqueira no quintal com estampa do churrasqueira no quintal com estampa do churrasqueira no quintal esse é o meu lugar verdinho assim lasanha congelada e dormir às nove e dez com estampa do churrasqueira no quintal 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 tá aqui em um lugar verdinho assim A bola pra nós te arrumar Clientes vêm chegando pra vir e pra comprar Com o acondicionado nós já vamos instalar Mas por hoje nós já vamos fechar Sim, essa é a floricultura que você ouviu falar no jornal do Canal 5 Isso mesmo, a outra entidade pode ser encontrada aqui com exclusividade Fechados pra reforma, a sorte está sorrindo Vindo pé na parede e o caixa está tão lindo O novo enganamento nós já vamos instalar Mas fechamos e a reforma é caixa Você ainda não terminou? Eu tô indo mais rápido que eu posso, mas esses band-lentes te ficam tão curto Você tem se machucado tanto de momento e se... É, eu sei, toda vez que eu pego uma tesoura pra pôdar uma planta eu escorrego e... Fechados pra reforma, o chão já está brilhando Com a leite descendo, a cana está entrando E o nosso telefone que não para de tocar Mais rosas e mais línios sim E margaridas forim Gerônios, cravos e jasgris Mais girassóis e flor de lino Só já temos delivery, abisco, dá pra parcelar Mas hoje a loja já vai fechar Simor! 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 Os maiores clientes funerários são uma família enorme, cheia de gente velha, e eles estão morrendo feitos moscas. Me faz dormir com o meu filho do céu. Escuta bem o que eu vou dizer a você por agora. Se nós perdermos esse cliente por conta do seu esquecimento, você já era. Vai pro olho da rua! Rasca-feita, ronga-vona, asas cáspita! Oi. Sabe, senhor, às vezes eu acho que o senhor Muxinique pega muito pesado pra você. Ah, mas eu não ligo. Afinal de contas, foi ele que me tirou do orfanato do Skid Row quando eu ainda era um menino. Ele me deu um lugar quente pra dormir debaixo do balcão. Ele me deu comida boa, como pão com ovo e tang. Ele me deu um chão pra barrer, banheiros pra limpar e folgas. Domingo sim, domingo não. Sim, amor, eu acho que você deveria rever as suas expectativas. Agora que você tá fazendo sucesso e tal, por que não começa comprando umas roupas novas? Não que essas não sejam bonitas, não é isso. É que é com essas entrevistas e sessões de fotos, o botânico famoso precisa cuidar do visual. Ah, mas eu não tenho um bom gosto pra roupas como você, Audrey. Não sou tão bom pra fazer compras. Se você quiser, eu posso te ajudar a escolher. Você faria isso? Claro! Você faria compras comigo? Claro! Você seria vista comigo em público em uma loja de departamentos? Claro! Hoje à noite? Hoje não dá. Eu tenho um encontro. Mas eu gostaria de ir com você outro dia, se você quiser. Claro, a gente marca. Tá bom. Eu aposto que você deve ir a muitos encontros ultimamente. É, não são exatamente encontros, mas sim, muitos clubes de jardinagem têm me chamado pra dar palestras e oficinas. Poxa! É, pois é, quem diria, eu dando palestras e eu nem terminei o primeiro grau ainda. Mas isso não tem importância. Você tem experiência e prática. Você é um homem muito vivido, Simon. Ah, não, nada a ver. Eu nem sei como é voar de avião. Nem eu. Ou como é ter um jantar sofisticado numa praça de alimentação. Nem eu. Ou como é andar em uma moto invocada. Ah, isso não é nada. Não? Além disso, é perigoso. É? Poxa, perigosíssimo. Sabe, Simon, eu acho melhor eu terminar de me arrumar. O meu cara tá vindo aí. Vai comer. Tá. E aí, garotas? Sabem me dizer onde fica o número 33? Essa informação vai te custar cinco filas. Sem problemas. Aqui está. Socorro. É aí, menino. Mas se você é mais um dos trocentes que chega pra ver algo doitiu, melhor se mandar, porque a loja fechou por hoje. Eu não vim aqui pra tirar selfie com plantas, baby. Eu vim ver a minha garota. Sua garota? Você tá falando de uma loirinha com olho roxo? Tem vários outros problemas médicos, né? Eu vim ver a minha garota. 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 Gatas, gatas, gatas. Uou! Calminha. Eu vim ver uma nice. Gatas, gatas. Vai o Oxlain e trouxe aí. Sabe? Por que você não desaparece, hein? É, é. A última coisa que a Alder precisa é de um boque da sua laia. Ei! A minha laia é coisa fina, meninas. Eu não sou um monstro. Ah, tá boa que não é. Opa! Não sou o mesmo. Esse meu jeitão. Vem da minha profissão. Como é que é? Sabem, meninos? O meu trabalho existe uma certa fascinação pela dor e pelo sofrimento, mas... Esse negócio é massa! Não entenderam? Não. Peraí que eu vou explicar. Quando pequena era um garoto puxão. Mamãe notou logo que eu era do mal. No cachorrinho do vizinho atirei. E lá lá fora alguns peixinhos matei. E tinha um gatinho lindo robo a piquei. E então mamãe falou. Que ela falou. Filho, você deve encontrar. Quem te pagar. Seja um dentista. Seja um dentista. Seja um dentista. O teu talento é causa muita dor. Filho, um dentista. Filho, um dentista. Vou te pagar pra ser torturador Você não daria um compadre Nem mesmo pra ser professor Seja um dentista E seja um terror Tá chapado de gás, oh meu Deus Ele é dentista e nunca vai ser legal Quem quer que o Hitler venha ver seu canal? Isso dói! Faz parar! Cala a boca! Por favor! Digam! Sou seu dentista Maravilha Essa é a carreira que eu sempre sonhei Agora Eu sou Seu dentista Adoro ver toda dor que eu ganhei É demais Pandeu arrancar seus colores Ou se ajoelhar pra pedir que eu pare E se algum dos pacientes Gritar! Gritar! Vai cima do céu toda a prosa O pai deve estar orgulhoso Pois sou um dentista E eu sou maior Pizar! Ah! Pizar! Uh! Pizar! Uh! Ugotta! Joga! Pais! Pode cuspir! Ahharharharharharharharharharharharharharharharharharhar Fala aí, Beleta! Beleza, mas a loja tá fechada agora, então. Eu não vim aqui para comprar nada. Eu... Ei! Essa é a planta estranha, interessante. De que todo mundo tá falando por aí? Como é mesmo o nome dela? É, Aldrin Tio, mas a loja tá fechada. Não me massa! Soa bem! Caraca! E que plantona! Grande! Bonita! Obrigada, eu mesma que tiveram. Eu pensei que é um tipo desconhecido de verdura, é isso mesmo? É, isso mesmo. Agora, se você pudesse entrar na loja, eu vou ser obrigada a chamar... Simo! 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 Tá tudo bem. Esse é meu namorado. Simo? Olha, escrabella! Tudo! Olha, escrabella! Olha, cara! Você disse que cultivou sozinho essa bizarrice? Aham. Então eu vou te dizer uma coisa. Se eu fosse você, eu com certeza não deixaria isso numa pocilga como essa aqui em Skifro. esse abacatão pode ser a sua passagem para um sucesso! Você pode levar essa abelidura para qualquer floricultura da cidade e cobrar o quanto quiser. Obrigado, mas eu gosto daqui. O Timor é muito leal, Oren. E por acaso me te perguntou alguma coisa? Ah não, me desculpe! Desculpe o quê? Dodó! Desculpe, Dodó! 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 Olha, cara! Essa coisa grande, verde e refugenta é uma mina de ouro! Pegue esse repolhão e se manda daqui! O quê? Oren é o que é o que é o Muxi de Niggins, Kid Rowe? Ahahahah! Isso aqui é uma piada, tá entendendo? Ahahah! Tô sim. Ele tá entendendo? Oren, acho melhor a gente ir. Ué! Me desculpe! Desculpe o quê? Nada! Desculpe, Dodó! A saída é por aqui, viu senhor, Dodó? Dodó! Cara, só vai embora, cara. Só vai assim. Sabe, senhor, precisamos adestá-las direitinho. Bem, eu deixei minha moto estacionada na faixa de pedestres, então é melhor a gente se mandar. Mas você, rapaz, pense nisso tudo que eu te disse. Falando sério! Pense! Claro, claro, vou pensar. Ele vai pensar! Faça isso! Audrey! Norte com Deus. Você trouxe! Adal, chama! Toma a minha bolva! Então, vambora! Ele vai pensar! Ele vai pensar! Não gosta desse cara, o senhor Muxi, que precisava ver o jeito que ele trata ela! Pai, meu Deus, o Simor diz que vai pensar no assunto! Não me admira que ela seja tão fraca o suficiente pra te deixar doente! Se o Simor me abandonasse, eu estaria novamente em apuros arruinado! Doce, boa e bonita com uma lei! Parece um príncipe, não um sádico rastejador com ele! E falido! Que velho! Quebrado, duro e fracassado! Se o Simor me abandonar! Vira uma desgraça com a profissão! Simor! 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 Você quer ser o meu pião? Se eu te adotar, você vai ser o meu garotão! Nunca pensei nele gostar, mas seu pantal vai me levar e eu tô pobre de amar! Que grande honra que vai viver um garoto e como dizem, só meu filho deu na paz! Mostre que o seu, filhão, este no seu lado então, seus sonhos comigo dividir! Pra te agraçar, filhão! Esforços não vou pedir, e o nosso futuro vai sorrir! Que tal o filho vai tomar? O advogado logo vem pra registrar! Melhor não se precipitar, o senhor vive a me xingar! Foi só brincando! Me desculpe, é só meu jeito de expressar! O orgulho que terei se o seu pai eu me donar! E aí? E aí? Bom! Vou! Bem! 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 Sim! Vai em frente e cima ou diz que vai me aceitar! Gostaria muito, mas nem vou mais respirar! Jair! E aí? Isso aí? Bem, então! Bem! Bem, então! Bem, então! Bem! 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 Mô, quem ganhou sou seu filhão! Ai, eu ganhei o meu filhão! Faço papéis, papai, pois eu já vou chorar! Quando o velhinho chupicar comigo deixa o senhor orar! Fezura, papai, filhão! Pai, papai! Ai, que risco de maluco! Pai, papai, 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 papai! É cinco, é seis, é sete, é um, é... Se não, sou eu, mas tem que o céu! Se não, o que sai o que sabe então Assume encerrado e já que pra mim Tal mundo eu vou contar Tanto faz de renova Família feliz, rei Como eu sempre quis Me dá um beijão Nunca eu não O seu Fim De novo De novo Ah! Fim Mó! Uh! Uh! Ui! Uh! Seu filho Eu sou seu filho Lento soprou Do meu lado Pois eu fui Pela sorte achado Muito obrigado plantio Pelo que você fez Hoje eu fui Adotado Não sou mais Só um empregado E quando isso aqui For só meu Vou lembrar Devo tudo a você E daí? Se eu tenho ficado um pouco anêmico Nas últimas semanas Qual o problema De ter uma tonturinha permanente Uns pequenos desmais Você vai me dar pena Né parceiro Uh! Bom! Garota Eu tô morrendo de fome Eu vou correr até a patoca Pra comprar alguma coisa Pra comer e já tô Uh! Poxa garota Outra vez Olha Eu ando meio Esgotado no momento E tudo mais É só você me dar Alguns dias Que eu começo Pela mão esquerda Nome! Hummm 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 Poderia repetir por gentileza? Fome! Caraca, garota Você falou Você abriu a sua Sua coisa Sua boca E você disse Fome sim Eu não quero comer Não consigo Eu preciso Eita Talvez eu consiga Espremer alguma coisa daqui Eu preciso Comer Eu sei Olha Talvez Olha Tenta tirar alguma coisa daqui Eu tô meio anêmico Agora Não Não Olha só Eu não tenho mais nenhuma gota O que você quer que eu faça? Que eu corte os meus pulsos? Hummm Eu vou Vou correr até O açougue te trazer um grande e saboroso filé Tem que ter sangue Ai que nojento Tem que ser fresco Você não quer ouvir isso Fome Tem que ser humano Fome Tem que ser sangue Fome Onde eu vou conseguir isso? Fome sim Quero começar Quero começar É isso ai garoto Você pode Fome sim Quero me espalda Se me der sangue sim Tem que ser humano Grande parte Onde eu Você come sangue Que seu coração Que seu coraçãozinho Secretamente desejar Já falir Já sabe do que eu faço E o que me faz bem Eu tô por e todo mundo Lutar Fala assim É meu filho de emoção O primeiro Nunca vai se dar mal Corro com o lixo Me trago Eu não sei Eu não sei Eu não sei Sou tão fraco Sou tão bobo Deservado Deservado Pra deixar Alguém Mutilado Você não era nada Antes de me conhecer Mano E ai o que vai ser? Dinheiro? Garotas? Uma garota em particular? Que dá aquela Audrey Quem sabe Deve ter alguém Que você poderia pagar de boa E transformar no meu almoço mal passado O que eu me envio Você é meu quarto Não morris Colôndo e o vento Feliz Não tô de louco Olha só Você é que diz Você consegue Você consegue Simô 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 Uma larenda Da hora Deve ter Se desprez Se estraga Aí que é o seu Simô Simô Sem cantar Adivinacional Quanta gente merecia Bate dessa praga Bate dessa praga Bate dessa praga Isso não é coisa que se diga Ah, mas é verdade, não é? Não, eu não conheço ninguém que mereça ser bigotado Que entrega de comida pra plantar Hum, acho que Conhece sim Não, não é estúpida Que acerta que anda Doutor, desculpe, doutor Agora sai da minha frente E vai logo buscar aquele maldito casaco Vê se tá quadrada! Sim, agora é mesmo Agora é mesmo, voltou na guardinha mesmo Oi Timor, esqueci meu casaco Anda logo! Que beleza, esquecendo o casaco Se a sua cabeça não estivesse grudada Imagina só Podem, isso sou eu Anda logo! Se quiser ser racional Se quiser ser racional Não tem porque eu vim assim Pense um pouco no final Ele parece um pedisco pra mim 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 Minha radia é feio do tapão Você quer sangue? Ele tem mais que demais Você quer quer sangue? Ele tem mais que demais Mas você quer sangue, que nasce demais! Você consegue! Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Nossa, que... Pronto! Acho que sou eu, doutor Spivela Você tem hora na cara! Nós nos conhecemos ontem, emymphoma Caldwell Ah, sim! O cara da branca! E dos banderes! E do revólver! É isso mesmo. Ei, Seymour! Por que você está apontando essa pistolinha meia bom logo pra mim? Eu, 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 eu... Eu sou muito nervoso, por isso estaria inconsciente. Tá! Não, não estou nervoso. Calma, vai começar um pouquinho. Não, mas o senhor não está entendendo. Eu não via que cobre os meus dentes. Ai, mas é claro que ele veio por causa dos dentes. O que mais seria? Não, não sei. Diga, ah! Não vou dizer a você, ah! Diga, ah! Uou, a sua conquista é uma desgraça, rapaz! Você tem cáris, placa, inflamações e burros! E aí, eu tenho, é? Você precisa de um exame oral completo, começando com o Ni-Tune. Que ideia! Este dente do Cis, vamos arrumar este danado daqui! Tá bom, eu vou embora rapidinho e já vou. Mas, Seymour! Não, não, fiquei. Agora é hora de cuidar da sujeira e do carro! Tá. Você já viu o resultado de uma boca mal cuidada? Tá bom. É terrível! É terrível! Olha só! Isso pode acontecer com você! É sério? É! Opa! A não ser que falem providências imediatas! Vamos começar já! Tá, mas se não vazar nenhum tipo de anestesia, alguma coisa... Você está louco! Seja macho, Seymour! Anestesia! Diminui! Até que dói! É muito! Aí, Seymour! Só até você desmaiar! O que é isso? É a brócula! Ah, mas ela está enferrujada! Eu sei! É uma antiguidade! Não é linda! Não é linda! Ah! Não! Não tem mais instrumentos magníficos como esse hoje em dia! Robusto! Pesado! Ai, a sua boca vai ser um desafio! Uma delícia! Eu vou usar até um pouco de gás! De gás? É! Óxido, então! Ah, graças a Deus! Achei que se eu me usassem em uma anestesia, eu já tinha cabido! Bambino! O gás não é pra você! Não? É pra mim! Eu quero saborear isso tudo ao máximo! E uma pungada nesse gás ilariante vai aumentar ainda muito a minha satisfaction! Pensando bem, eu vou dar a minha máscara de gás especial! Relaxa quando pode, senhor! Eu volto em um! Sai com Deus! Já! Passa já! Esse doido tá todo chapado de gás, tá bem alucinado, já nem pensa mais É a hora ideal desse monstro você apagar! Já! Passa já! É o momento perfeito! Gatilho no cheiro e a Audrey não vai nunca mais se impor de ter caridade! Vai! A Audrey! Vai! Labrada! Vai! Vai! Senhor! Carro dos homens! Chegou! Ai, Stingo! Eu estou viajando agora! Fico doido só te pensa nas coisas maravilhosas que nós vamos fazer na sua boca! Ah, ahahahah, ahahahah, ahahahah Bem, eu acho que minha copa de gás já deu por enquanto Eu vou tirar a máscara e... Ei, senhor... Adivinha! O quê? A máscara. Travou? Ahn? A máscara... Travou... Eu não consigo tirar! GACETA! Eu posso se fixar com essa porra! Vem em cima! Vem me dar uma mão, venga, vem! 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 Ele disse... Quem? Olha sim, amor! Eu acho que você não entendeu! Não! Sim! Luta com a pisada Com a minha cagalhada É só o gás Chatei demais Não confunda, não se engane Pois eu posso apagar Mesmo rindo e carcalhando Não me deixe esprevochando Isso não é tão engraçado de se ver! É um jeito nem bizarro de morrer! Essa é a pior hora pra rever sua consciência É um momento mais infame pra pensar com mais prudência se a máscara tirar Ele volta a respirar, num só golpe pro de fruta encomendar Isso é um momento puramente complicado Descentivo agora o traje e o deixá-lo sufocado Eu jamais andei amado Perigo não atirar Mas ele morre se eu saia do lugar Não! Não! Não, 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 não Gano, insisto, ou rindo Se achar Estou curtindo as rodocas Estão demais O meu vôlego tá fraco Não consigo respirar A visão tá invadendo Se o coração tá se delerando Até parece que o pulmão vai derreter Cê me assurou? Ou tá se guardando? O meu fim já chegou Tá despeito! Eu vou ter a terra! Meu...precioso... Morrer? Olha lá! Algo bem terrível vai acontecer! Vem! Xengalém! Tem cheiro de encrenca no ar! Vem! 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 Música 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 Poxa, venha de trilho, um momento Ei, maloqueiro, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Rápido, rápido, o vasqueiro Beleza! Oh, meu Deus do céu! Aqui tem dez pratos. Leve essas flores para o consulado japonês e essas para a embaixada da Alemanha. E vá! Rápido! Vá! 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 Ei! Ei! O senhor precisa conhecer ela incrível! Uau! Daí tinha uma planta mais estranha! Eu não vou parar! Eu já vi! Ah, não! Peraí! Deve ter tido semana passada, querida! Foi no pé agora! Ela tá com umas verrugas bizarras, são enormes! Verrugas? É! São dois metros de pura planta! Vem ver só! Pergunta já não tem! É que comigo, eu quero ver! Você tem que filho, pois não? Ah! Tem comigo em violências africanas? Pois não, senhora! Já está anotado! Claro, senhora! Já está anotado! Aldrin! Aldrin! Eu estou atrasado para reunião com os advogados! Quando o Simor voltar, você diga a ele para entregar o pedido do Sr. Moranes sem falta! Sim! 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 Vem com ele, sim! Já não tem! Já não tem! Você tem que filho, pois não? Sim! Temos begonhas, astromelhas, tulipas e geradas! O que desejado entregar no senhor é rapidinho! Ah! Papai! Acabei de ensinar a grinalda de flores lá na suíte da Elisabeth fez! Ah! Ficaram uma graça! Que maravilha! Que maravilha! O Sineg filha foi a cultura favorita de Skid Row, pois não! Sim! Vunerais são a nossa especialidade! Camelhas, magnólias e grisânticos e lindíssimas coroas! Papai! Incrível! Incrível! Eu não te disse! Então, o senhor não quer ter uma florzinha, não? Olha aqui, ó! Tem rosa! Tem... Não seria que filho, pois não? Eu quero duas dessas, três dessas e cinco dessas aqui! Não seria que filho, pois não? Sim! Claro! Pois não, senhora, que estão, tá? Oh! O Sineg filha um momento, Simo! Simo! Simo mesmo, toca-se telefones, por favor! Alô? Sim! Sim! O Sineg filha, Florentina favorita de Skid Row! Roda para o festival! Sua colação de um gal! Crepes para o funeral! O seu shopping quer uma parada para este Natal! Só o momento eu vou chegar! Nós que agradecemos! Assim que nós abrimos! O sol do chão! Vamos fazer! Simo! É a festa da uva! O orçamento que fizemos vai ganhar! Festa da uva! É a festa da uva! Festa da uva! Querem exclusividade para a festa demorar! Não deixa o pessoal! Tô esperando o tempo! Ah! Ai, Tim! Mão Sineg filha! Pois não! Volto já! Pois não! Volto já! Só um minuto! Negócios irão crescer pra mim! Pois nem quem quer! Se era eu! Pois não! Negócios nunca não vêm! Por que não me sinto assim também? Acabei de ganhar dois ingressos pra festa da uva! Mujinique, Vila Florentina favorita de Skid Row! Aham! Processão da Padroeira ao nosso Lireti Primeira! Túrique está em promoção! Chegou mais Boca de Leão! Nossa Arquídea já acabou! Quanto a esposa vai nos pôr? Ainda espera pra atender! Já já nós vamos esconder! Alô? Simor, um recuo! Ele não arca do meu pé! Eles querem a planta com você! O anuncilante veio ver! Outra conta pra fechar! A encomenda vai dobrar! Não tem margarina no sul! E os pedidos lá do sul! Nosso estoque não vai dar! Simor, hora de fechar! Olá... Cantelee! Olá! Olá! Vem amanhã cedo." Lige amanhã cedo o quê? Ligue amanhã cedo tarde. Ligue amanhã cedo, tá? Ligue amanhã cedo... Que dia, né, seu irmão? Você tem porta de fechar a loja sozinho hoje? Eu tô tão exausta Claro, mas espera só um minutinho que eu quero te mostrar Não, você não pode mostrar isso amanhã, Simo? Espera, espera, eu prometo pra você que vai ser rapidinho, tá? Sim, amor, eu tô tão exausta Vai ser muito rápido Aldo, espera só um momentinho que eu já tô indo Posso fechar os olhos, então? Isso, fecha os olhos, fecha os olhos que é uma surpresa Pode abrir Simo? Que foi? Você não gostou? Eu? Me desculpe, eu não sei o que dizer Calma, 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 vou tirar, já tirei Já tirei, eu vou devolver, eu vou devolver Eu vou, vou queimar Queimei, 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 queimei Vou queimar a jaqueta, Aldrei Estamos fogando por pau forte Aldrei, Aldrei, espera Olha só o que eu fiz É... Aldrei Eu só comprei aquela jaqueta Pra te impressionar Só isso É só isso que importa pra mim E essa é a única coisa que sempre importou Passou Me desculpa, Simo Eu nem sei o que deu em mim, sabe? Eu acho que eu tenho andado meia por da pele ultimamente Ai, é por causa do Lauren, né? Você tem andado meio estranha depois que ele desapareceu misteriosamente Você sente falta dele, né? O quê? Eu sinto falta dele? Assim, amor Eu nunca me senti tão aliviada como fiquei Quando me disseram que ele tinha desaparecido Parecia um milagre Sem falar em todo o dinheiro que economizei em bandagens, mensalagens e paradassos ultimamente Bom, mas Então qual o problema, Aldrei? Eu não sei Acho que eu me sinto culpada Se ele tivesse sido vítima de algum acidente ou maldade Em par, seria culpa minha também Já que eu secretamente desejei muito que isso acontecesse Calma, calma, Aldrei Aldrei, eu acho que você não deveria gastar nenhum minuto da sua vida Pensando sobre um cráfala como aquele Existem muitos e muitos caras que fariam de tudo pra sair com você Caras legais Eu não mereço Eu não mereço caras legais De normalidade Ai, você não sabe de nada, inocente Eu tenho passado muito complicado Pois todo mundo tem Eu merecia um cráfalo lá como Não sabe onde eu conheci? Não Na Tacheta 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 E vou Eu sou horrível Calma, calma, calma Isso tudo é passado, amor Você é uma ótima pessoa E não tem nada pra se envergonhar Sabe, por trás dos roxos Dos curativos Das algeiras Das algeiras Sabe o que eu vi? Uma garota que eu sei que eu respeito E ainda respeito Escreve a cabeça Tire o batom Top Pega um lençinho E deixa de ver Mostra o seu rosto Lindo e tão lindo Tudo passou Pode esquecer E então se impor Suja ao seu lado Não tem que ter medo Porque se esconder Sou o seu simbó E vim pra te proteger Sou o seu amigo Você pode ver Ninguém jamais Fica bom com carinho A mãe era pobre Papai se mandou Encontrei um cara Pensei preposinho Mas me maltratava E me machucou E então se impor Suja ao meu lado Não me maltratava Não vai me ferir E então se impor Só que pra me proteger Ele me tende Quando senti Quando senti E o que passou Não vai mais voltar Isso é estranho Estranho pra mim Tanto sofri Mas chegou ao fim E então se impor E então se impor Vem me defender Diz que sou forte Hoje é forte Que te assinarei De ter completo E então se impor Como eu sonhava Parece um sonho 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 Ei! Ei! Amém não é? Senhor papai? Não me venha com essa de papai agora pra cima de mim, Crelborn. Alves, você pode nos dar licença um minuto? Por que que você não aproveita e vai visitar o seu amigo dentista, hein? Do que você tá falando, papai? Você sabe que ele desapareceu, isso não tem graça. Ah, é verdade, não é mesmo, Simo? Ele desapareceu, não é mesmo? Me desculpe. Sim, amor, o que ele tá fazendo? Por que tá falando desse jeito? Alves, faz o seguinte, vai pra casa, tá? A gente conversa, depois eu te ligo, se você não se importar. É claro que eu não me importo. Boa noite, Sr. Funchnik. Boa noite, Seymour. Crelborn. E aí? Obrigado, e aí? Ah... E aí? Pai com Deus. Amém. Pequenas gotinhas vermelhas. Elas estão por toda parte. E você tá meio esquisito, papi. Ah, é que eu tive uma tarde um tanto esquisita, sabe, meu filhinho? Depois da minha reunião com o advogado, eu fui chamado na delegacia de polícia. Polícia? Sim, parece que durante uma investigação de rotina, o desaparecimento do tal dentista motoqueiro, eles encontraram uma sacola da floricultura Muxnick dentro do seu consultório. Mas isso não quer dizer nada. É, foi o que eu pensei também, Silva. Mas aí eu comecei a analisar algumas coisas estranhas que eu andei notando por aqui. Pequenas gotinhas de sangue espalhadas por todo o chão. Ah, é porque eu derrubei um pouco de groselha no chão, acabou manchado. Ei, não sei. Deve ser complicado se livrar da sujeira por aqui, não é, Silva? Principalmente porque os policheiros só passam uma vez por vez. Sai da minha frente. Não, mas pera, o que você tá falando? Papai, papai, volta aqui, você tá meio alterado. Papai, 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 que que truco, papai. Se você quer que algo desapareça rápido, nunca jogue em uma lixeira de skidrow. O que você tá falando? Tisto, o uniforme de dentista. Eu fiz isso aí na semana passada, bateu bem em mim. E as gotinhas vermelhas do céu não pareceu nada demais. Mas aí eu pergunto você, deixando a namorada no nome de Tista. E aí tudo começou a fazer sentido. Vai te denunciar. Com a história da jogada, o cabelo que foi vindo pra você, não é? Eu sou inocente, papai, inocente. É mesmo? Que bonitinho. E como é que você me explica isso aqui? A volta, não é? Do seu boné. A polícia encontrou no consultório do Escribelo. E chabou. E perguntou se não sabia de quem era. Você disse que sabia? Não, senhor. Eles nem desconfiam de você. Mas isso é por que eles não sabem sobre as gotinhas, Sobre o uniforme, sobre a namorada. E se não, você tem a fugir, mas a polícia fora me afindiga isso a eles. Eu te desmascaro. Só assim eu vou fazer com a minha consciência, tranquila. Acabou. Se você não for, eu mesmo encontro o que vai te perdurar. Então, você vai. Ele te empurraçou. É, tá bom. Está indo te entregar. Espera um pouco, que eu vou fechar hoje. Fora, sim, por. Irmitaio humana. Fora, sim, por. Sia, moduna no aromá. Fora, sim, por. Águia su�ário. Nada é possível você te juntar No mundo você vai te dizer Ok, Silva, vamos lá. Espera, você não vai levar o dinheiro das vendas para depositar amanhã? Mas você colocou no copo, não foi? Na verdade, não. E por que não? Eu sei se é assim. Tem muitos dinheiros. Onde é que você achou? A planta. A planta? É, é um graço que você sente. O ladrão vem se aquele ali. Nem você deixou colocar o dinheiro dentro da planta. E como é que eu faço para pegar agora? É só um tempo. Qualquer? Vem. 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 Simbôn! 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 Ai! 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 Eu vou te falar mal. Mas eu não vou te falar mal. Mas você tá brincando. Obrigado, meninas. Mas eu vou embora. Então, você tá te falando de você, você é nosso principal. É verdade, que amor? Não, eu vou te falar mal. Mas eu tô brincando, eu tô brincando. Não, não, você vai brincar sabe por que que eu nem vou ver no pelo, você por colegas que eu não você tá bem? Amor, não? A gente vai fazer a minha imagina quentinha. Leia! Muito obrigada! Simbord Rawlorn Gênios, lindos, maravilhosos, de conhecimentos Ainda mais arrecadíssimo Simbord, fenômeno, sensacional, meu bem Simbord você é o cara Que o superensei da NBC Vem te propor um mundo real Para o problema de você não morrer E o mundo não morrerá no meio Seu problema vai arrasar Dicas de jardinagem se morreram E o nosso bolso vai faltar A vida é dos nossos E o livro não vai falhar E o nosso homem merece E vai só reacionar Se os meus olhos despertos Sei que não vai vir assim Vem te ver a minha sorte Mas foi também Pra mim Seu próprio programa de internet Vem te ver Vem te ver Assina Assina o contrato Simbord Isso não vai ser muito massa Senhora Lurri Ele está aqui, olha O Seymour Krelvor Ele é tão linda Ele é conhecido Como aquele orgânico famoso Como aquela flando Que nem a família Que nem a família Então ele está super bem contado Tem dinheiro agora Tipo um esquiloso E o outro A gente está arrumando Olha só A gente está gravando Olha que a gente Olha a gente Veja, Mourinho Delícia Chuchu Vê um ursinho Vim pal Uhuhuhu Que gostoso De conhecer virtualmente Benzinho Lindeça Pó e macia Simo Coração Vamos ser uma conversinha Sabem que sou a mulher de editor Então a matéria de gama É sempre só o meu primário do inventor Na revista Live que tá óbvio Só me ator, nós vamos descobrir Você e o corpo não planta De qualquer fã no fim da minha Vamos ser uma conversinha Nós somos, o micro não vai falhar E você me merece E foi sorrir a te olhar É bem melhor ser humilde Você é uma pesca Quando eu vou para a pessoa só que eu cheguei Chega no último Matéria de gama, caraca, esse bopô Você vai quebrar tudo, cara Como você conseguiu? É bem melhor ser humilde E está o maravilhoso e incrível Super bem Dotado Seymour Crew Então, querido, esse aqui é o Seymour Prelvor Dos Donos da Flam Que ninguém sabe muito bem o nome Não quero ver ninguém O que? Não quero ver ninguém O que? Então, esse é o famoso Seymour Prelvor Baby, nós estamos tentando falar com você, Atias Mas os seus telefones viram para você Você não se vê no nosso telegrama? Acho que não Muito ótimo que eu tenha vindo pessoalmente então Olá, rapaz Skip Sneak Da Jason William Morris Seymour Prelvor Seymour Prelvor Seymour Prelvor Seymour Prelvor Seymour Prelvor Seymour Prelvor O que é brinco também? O meu futuro Começa agora Pois essa planta me Cuca vai tocar Eu tô dizendo Que Andá desquece É o perigo dele Que a planta libertar Tantas dispercas Tanta uma dança É tanto sonho E que eu nem cu de marminar Para contrato Encher seu corpo Seguir buscando gente Pra ela devorar Não! Não! Você vai até se amelhar Não! Não! Tudo isso precisa acabar Não! Não! Você não tem alternativa, rapaz Vai novos adesos entregados em paz É o único jeito, não dá gritar São Flávio preciso matar Mas... Tem... A... 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 Não me falhar Pode me afiar Isso aqui merece O nosso fim é chorar Pra armadurar Prazer em si Você ainda me calhar Fazer morrada sua amada e um beijo Fazer morrada sua amada e um beijo Fazer morrada sua amada e um beijo Fazer morrada seu amada e um beijo Que hovering nosso Quechno! Quechno! Aplausos 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 Diga, Simon, diz, querido, o que te aconteceu? Baruta, venha cá Quem? Quem disse isso? Você tá de arrasar Valeu! Tem mais alguém aqui? Você me surpreendeu Simo, Simon! Não é o Simon, sou eu Meu Deus! Sou Alvente, um vodicampo E vou falar com você Eu não acredito Pode acreditar, baby, esta coisa fala Isso é um sonho? Nada, gato, e você também não está em nós Alguma coisa muito bizarra tá acontecendo aqui Relaxa e curte, garoto Faz um favorzinho Um favorzinho? Eu preciso muito de água Olha só os meus galhos, eles estão murchinhos Quero algo para viver Desculpa, eu não sei o que dizer Eu não passei de alegar Maravilha, não vai fazer mal, né? Os seus galhos estão tão murchinhos Eu não me importo Eu não me importo Eu não quero me importar E o que eu quero pensar Não! 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 Não me solta! Não me solta! Não me solta! Não! 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 Calma! 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 Por favor! Não morre, tá? Eu preciso de você Eu não... Eu não... Eu não... Eu não entendi coisas tão estranhas Ela falou que eu moro e assim Um xerique estava dentro dela também Eu sei É porque eu entreguei os dois para ela comer Então... Isso explica porque ela está tão grande e você tão famosa É Alvi... Eu fiz coisas terríveis, Alvi Terríveis mas não com você Nunca com você Mas, eu quero que você faça sim, ó. Que? Quando eu morrer, o que vai acontecer bem rápido, eu quero que me entregue para a planta. Para que ela possa se dar, onde você se entre mereceu. Você não está pensando com clareza com a Aldrin. O fim é o meu presente para você. Se me entregar para a planta, eu farei parte dela também. Então, de certa forma, foi sempre. Sempre saímos juntos. Pra sempre. Você vai me recar. Tão linda. Vou crescer. E sempre você vai me ver. Brotar e florescer. É estranho, mas... Estou feliz. Contente. Olhe para mim. Pois vou pensar. Em algum lugar. Fertinho em fim. Fertinho em fim. Fertinho em fim Fertinho em fim. Amém. Amém. Aqui está ele, Sr. Martin. Ah, muito obrigado, garota. Vou te despedirar aqui fora. Ah, 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 ah. Crowburn, Seymour, Crowburn. Patrick Martin, divisão de licenciamento de Marx das empresas botanhas, miliares. Nós temos uma proposta. E ele está com o valor de você pra você, rapaz. É, mas isso tem que ter esse... Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Esse daqui é um pequenino contrato. Muito simples de licenciamento. Nós não precisaremos multas da sua plantela. Desenvolviremos pequeninas, Altristiu. E vencedermos para a sua cultura toda a parte. Logo, logo, todas as casas do país serão só as próprias, Altristiu. Eu tenho caminhões que estão aqui na frente e debaixo. Se você não se importar, nós começaremos a retirar as ruas agora mesmo. Pense só, paz. Altristiu, toda a parte. Com uma boa propaganda, isso pode ser mais docento que os bobolês. Pense. E... Mais sucesso que os bobolês. Muito mais! Pense você morrendo então. Esse era o seu plano desde o começo, não é? Agora você está entendendo, chalá! A traducidata de uma planta faminta, mas de uma aplicação de tião. E eu quero te agradecer! Você é um monstro e eu também! Que veneno! Você não viu a única pessoa que eu realmente amei? Foi! Isso! 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 Nunca! Aqui! Peira de rato! Desenvolvido! É! Você pode ser forte por fora! Mas por dentro! Dentro dessa sua boca enorme! Não quero ver se você se gritar! Vai! Abre! Obra! 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 Abre! Ah! 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 Conex! Aconte-ca. Uh... Broward! Broward! Seymour, Broward! 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 Podem começar a retirar as mudas e plantá-las nos vasos! O caminhão está logo parado aqui na frente! Atenção pessoal! Abra um espaço! Nós já vamos começar a carregar! Comentos Broward! 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 E depois desses eventos que assistimos Algo semelhante ocorreu em toda a terra Eventos com incrível semelhança Com estes que vimos hoje acontecendo E depois desses eventos que assistimos Inocentes trouxas por toda parte Conheceram a nova planta carnívoral Que os convenceu a alimentá-la com sangue E a planta semelhante a encontrar Idiotas pra se alimentar E passou a crescer muito mais e mais Começando a cumprir sua missão De comer toda a população De... 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 Se quiser sua vida manter Há uma chance de sobreviver De você escapar e vencer Não se deixe influenciar Mesmo se ela te cativar Em qualquer um atingimento E deve envolver A esperança E deve envolver Em qualquer um atingimento E deve envolver E deve envolver Em qualquer um atingimento E deve envolver E deve envolver A esperança E deve envolver E deve envolver A esperança E deve envolver 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 E deve envolver